Música Sessão ordinária de 5 de agosto Vereadores fazem homenagem a Jogos Regionais 2019 Na Tribuna Livre, o tema foi a Semana Mundial do Aleitamento Materno Destaques nos requerimentos Carlos Trigo sugere criação de banco de aparelhos auditivos Para Kula, Joana de Ângeles deveria ganhar quadra de tênis Saúde, transporte, asfalto e iluminação são demandas de Isaías Colila Melhorias em infraestrutura na mira de carreira Pauta de Alessandra Luquez inclui coleta de lixo e de recicláveis e poda de árvore Investimentos na área de esportes e homenagem a SAMU 192 na pauta de Sargento Laudo Zé Fernandes pede pontes de acesso a ministro, senadora e deputado Para Paulo Renato, merenda de alunos diabéticos necessita de cardápio diferenciado Rosiello cobra fiscalização no camelódromo e melhorias em sinalização de trânsito Organizadores da festa de Santana são homenageados por Jamila O dia a dia no Legislativo Ocorreram duas audiências públicas durante a semana Na terça, a Casa debateu o parcelamento do solo urbano Na sexta, foi a vez da Secretaria de Saúde prestar contas Já os vereadores tiveram atividades dentro e fora do Legislativo Durante a sessão ordinária, foram entregues moções A nova diretoria do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres E as servidores da Biblioteca do Campus da Unesp O presidente da Câmara, vereador Carreira Atendeu diversos munícipes durante o dia Eles trouxeram demandas de seus bairros e de suas categorias profissionais Junto ao vereador Kula, ele ainda participou da solenidade de entrega de novas viaturas À Polícia Militar, que ocorreu em Sorocaba O vereador Zé Fernandes simbolicamente entregou o projeto Que denominou Rua de Paulo Sérgio Couto a familiares do homenageado Já a vereadora Alessandra Luquezzi Realizou reunião na busca por melhorias na segurança do trânsito na cidade